Policiais civis, militares, bombeiros e agentes do DETRAN de 15 estados e ainda do DF fizeram um protesto no gramado em frente ao Congresso Nacional. Segundo a PM, cerca de 10 mil pessoas compareceram ao ato. Eles reclamam da proposta da reforma da Previdência que prevê a retirada da atividade de risco como motivo de aposentadoria especial. Para os manifestantes, os agentes de segurança correm risco na profissão, o que contribui para a baixa expectativa de vida desses profissionais. Não houve confusão no protesto.